Escuta, o final de semana já tá aí e um dos bons programas pro final de semana é assistir aquele bom filme, não é? Aquele programa que a gente esperou tanto pra ver e tal. E nada melhor do que a gente fazer isso com uma TV boa, com uma TV de qualidade. O que eu vou vender pra você agora é uma senhora TV, TV gradiente. Agora eu não vou vender um modelo específico, nem uma linha específica. Você vai comprar qualquer TV gradiente, porque qualquer uma de 14 a 29 polegadas tem controle remoto, todas com muita qualidade, um som perfeito, porque a Gradiente já trabalha com som há muito tempo e entende de som. Ou seja, vai ter um produto de primeira linha. Agora sabe por que você vai comprar? Mais um motivo. Porque você comprando uma TV gradiente em qualquer loja dentro do estado de São Paulo, você concorre a essa linda picape Mitsubishi L200. Um presente maravilhoso que a Gradiente tá dando pra você. E olha, a Gradiente queria dar um carro importado e ela falou assim, eu quero dar o melhor. Esse carro simplesmente foi eleito no último salão de automóvel como a melhor picape importada dentro do Brasil. Ou seja, você tá concorrendo ao que há de melhor aqui no Brasil em relação à picape. Então você tem que participar dessa promoção que vai até o dia 15 de outubro e é super fácil. Compra a TV Gradiente em qualquer loja, automaticamente você recebe um cupom em um envelope endereçado a Gradiente, você vai colocar o cupom dentro do envelope, vai selar e enviar pra Gradiente. E aí no dia 23 de outubro, cruza os dedinhos, faz aquele pensamento positivo porque você já vai concorrer a picape. O sorteio é no dia 23 no Atrium do Morumbi Shopping, às 4 horas da tarde. Se você não puder comparecer, não tem problema. Vai ser uma festa bonita, vai ser gostoso, mas se você não puder vir, você será informado se foi o vencedor desse sorteio e faturou essa picape através de um telegrama ou de uma comunicação no estado de São Paulo. Boa sorte pra você, compra uma TV Gradiente e quem sabe fatura essa linda Mitsubishi. Boa sorte com o Gradiente!